1, 2, vai! A mão vai tomar sacode! 1, 2, vai! Ih, vou cortar para o chão! Olha o vacilo! 1, 2, vai! Vai, vai! É isso aí. Ó, eu vou cortar! Ó, eu vou cortar para o chão! O que é que você vai fazer? Para mim, vamos para o chão! É isso aí que o chão tá dormindo! A CIDADE NO BRASIL